Ai, já está na hora. Ai, que sono. Vou tomar banho. Vou terminar de arrumar minha cama. Prontinho. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou participar das Olimpíadas de Matemática. Que eu estou muito animada. Torçam por mim, hein? Aqui está minha roupa já separada. Vou tomar meu banho. Terminei meu banho. Ai, estou pronta. Ai, estou muito animada para a Olimpíada de Matemática. Vou checar minhas últimas anotações. Vou colocar meu suco. Hum, o meu pãozinho está muito bom. Hum, essa bolachinha também é a melhor. Tchau, mãe. Algumas horas depois... Dever cumprido. Lá vamos nós. Georgia, eu fui olhar na mochila e esqueci a chave. Oi, mãe. A Georgia veio comigo. Ai, que bom. Entre, meninas. Nossa, amiga. Até agora eu não estou acreditando. Você tirou o primeiro lugar nas Olimpíadas de Matemática. Que orgulho. Parabéns. Nossa, mas eu me dediquei muito. Estudei muito mesmo. Amiga, esses pop-its são muito relaxantes. E os seus são gigantes. Dá vontade de apertar sem parar. Nossa, amiga. Mas eu estava com saudade de ver seu closet maravilhoso. Nossa, posso colocar alguma roupa sua? Claro. Até já troquei de roupa. Ai, escolhi esse vestido Gucci, amiga. Georgia, mas que exagero é esse? Ai, amiga. Não é todo dia que eu tenho oportunidade de usar um look de blogueirinha igual você. Ai, só você mesmo. Nossa, essas são as fotos da última campanha que você fez pra Georgia? São sim, você quer ver? Menina, seu almoço está pronto. Vamos almoçar porque depois são minhas fotos. É a última foto da sessão, Bárbara. Ai, estou cansada, mas estou feliz. Ai, diretor, posso levar essa fofurinha para mim? Here is your snack. Thanks. Amiga, que luxo. É sempre assim a sua vida? A garçonete fala inglês com você? Não, amiga. É porque parte dessa equipe é americana. Ai, nossa, estou chocada. Achei o máximo. Nossa, amiga. E esse camarim exclusivo? É muito glamour. Ai, amiga. Obrigada, mas eu tenho que conciliar com os estudos. É cansativo. Mas você está tirando de letra porque é muito dedicada a tudo que faz. Ai, mas agora o que eu quero é tomar um banho na minha banheira. Nossa, a minha mãe caprichou no banho de banheira. Ai, como isso é relaxante. Mamãe, vem aqui, por favor. Oi, filha. Gostou do banho que a mamãe preparou para você? Obrigada, mamãe. Ai, mamãe, eu amei. Você sempre arrasa. Imagina, meu amor. Você merece. Eu sabia que você ia chegar muito cansada. Pronto. Trouxe a minha poltrona e o lanchinho para você. Quero saber tudo sobre o seu dia. Deixa só acender essa vela de morango. Ah, mamãe. Então. Eu ganhei um mascote super fofo lá. Depois eu vou te mostrar. E lá tinha uma menina que só falava inglês. Foi muito legal. Enfim, mãe, foi isso. Eu só sei que o vídeo superou as expectativas.